Mas pra eu te ganhar preciso de 10 segundos Ou nem isso, é só as punchline Tá vendo que pra te ganhar eu ganharia o offline E te ganhava do mesmo jeito Sabe muito bem parceiro que abaixou o seu conceito comigo Porque hoje cê tá fudido Sabe muito bem que hoje cê tá perdido Mano, olha que eu tô bolado Sabe que agora eu vou chegar fazendo improvisado Acabei de acordar, então não entre Já você vai dormir para sempre Mano, eu vou te não pautear Cê vai vendo que depois eu não vou tirar o seu ar E olha que eu nem sou oxigênio Mano, tá vendo que agora posso me chamar de gênio Eu vou dormir, eu vou hibernar Eu vou dormir, eu vou dormir Yo, yo, yo Satisfação todo mundo Satisfação, 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 satisfação Hoje, zaca, prepara que vai ser a tua morte Eu vou rasgar teu corpo de comer Pra eu acordar três vezes Mais forte, não sei se tu entendeu Agora eu continuo Aqui escorpião e acabo contigo no lulo Eu vou chegando na base do rap No boom, no clack Para de falar merda Hoje tu morre mais rápido do que Traficante na Indonésia Agora eu chego E aqui eu vou refletindo O traficante hoje vai perder o bagulho, amigo Eu vou seguindo na base E aqui eu vou representando Passa o bagulho que no rap eu chego roubando Pode crer Agora eu vou chegar Em quarenta segundos Mandou um ataque Pra fazer eu rir ou pra gargalhar Agora eu chego Moleque Vou te dizer na punchline Eu não preciso de um segundo nem pra te vencer E saca só Essa é a ideologia Em um segundo eu te juto E ponho teu vidro em desarmonia Agora eu falo moleque E aqui eu vou dizer O verso é genial E um segundo eu te chuto Tu vai parar lá no espaço sideral Agora eu falo Moleque Na improvisação Tu vai parar lá em Marte Júpiter, Urano, Saturno E Netuno E Plutão Caramba mano O cara gaguejou Pode ir pra Mas eu volto na fila E volto pra representar Saca Só não rameleando a improvisação Não é por causa de uma Que eu vou perder a vitória Irmão Aí eu falo E aqui eu vou dizer Jurado tem critério Sabe que eu vou vencer Agora mando no rap Satisfação Irmão É Traficante na idoneia Você morre mais rápido Que polícia Na Rocinha Olha que o maluco Sabe que o flow aqui É bem mais cabreiro Mano Aí eu mando para a plateia Você não vai me comer Se adquirir a ideia Ia ficar cheio de conteúdo Sabe que aqui Eu não me iludo parceiro Agora eu faço rap da hora Eu tô rimando Você olha e já decora Não é pra fazer rir Vou te explicar Eu rimei Te espanquei E agora Você vai chorar Porque agora A vitória é minha Sabe mano Que eu tô rimando E não perde a linha Porque Aqui Vai pro Ares Eu vou pra Marte Pra Júpiter Visitar seus familiares E agora eu tô rimando